Dia 28 de dezembro vai rolar a DVD da Nayara Azevedo na cidade de Praia Grande E você é meu convidado pra tá curtindo esse repertório aqui Procurando um erro seu, mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito, para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim, irmão tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não, já que eu não arrumei, desculpa Pra tirar você da minha vida, e aproveita que já tá aqui e fica, fica Para de me amar desse jeito perfeito, para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim, irmão tá vendo que você tá vivendo pra mim Pensando bem, não para não, já que eu não arrumei, desculpa Pra tirar você da minha vida, e aproveita que já tá aqui e fica, fica